Então, mãe, o que você acha que é isso, mãe? Isso é um... gato? É, acho que isso é fácil, né? De saber que é um gato. Acertei finalmente, nunca acerto. É esse aqui, cara. Isso é um... cachorro? Não. Não, é um... coiote? Não. É um... Mas chegou perto. Lobo? Não. Eita, mas aí, não sei. Mas começa com CH. Começa com CH. Começa com CH. Chacal? É. Pelas orelhas, eu acho que é uma raposa. É uma raposa, mas o que é uma raposa? É uma raposa do deserto? É, é uma fenicula. Uh, acertei! Eita, esse parece um cachorro. Não, mas... Branco. É um canino, mas não é um cachorro. É um... lobo? É um lobo do Ártico. Aham, amém. Esse é um... Sabe, é Deus. Cachorro. É um cachorro, mas o quê? Todos são cachorros. Não, é não. Esse é o único cachorro que tem... É... É um cachorro... Virolata? Não. Eu não sei. É um cachorro... Queles? É a sequeles? Não. É um cachorro... Mala? Não, mãe. Como assim? O rabo não tem nada a ver. O corpo... Você quer que eu fale? É espécie? Espécie? Raça. A raça, tá. É... Espécie é cachorro, né? A raça é... É. Husky? Não. Ai... Não sei. É um spitz alemão. Nossa, mas também... Muito chique. Olha aí, ó. Tem o rabo enrolado, ele é peludinho, tá pequenininho. Entendeu? Uhum. Muito bem, né? Finalmente eu acertei dois, três? Acho que sim, né? Ó, é muito. A maioria deles é canino, basicamente. Só tem um felino. Um gato, um chacal, uma raposa feneco, um lobo do ártico e um spitz alemão. É isso aí, mas eu tô conseguindo agora, né? Aham. Aham. Um gato, 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 um gato. Obrigado.